O ministro da comunicação, Fábio Fari, anunciou internet 4G para 350 cidades do Brasil, destacando as regiões norte e nordeste. A repórter Sayuri Sato acompanhou a coletiva, acompanhou a passagem do ministro aqui por Teresina e traz as informações. Com você, Sayuri. O Piauí é o quarto estado brasileiro a receber o programa do governo federal Wi-Fi na Praça, que oferece conexão gratuita em espaços públicos naquelas regiões com pouca ou nenhuma cobertura de internet. Antes de embarcar para a cidade de Piripiri, Pedro II, para o lançamento dos novos pontos de conexão, o ministro das comunicações, Fábio Fari, acompanhado pelo senador Ciro Nogueira, concedeu uma entrevista coletiva. Ele falou do compromisso do governo federal em levar a internet para os cidadãos que moram em áreas remotas e também para escolas e instituições públicas. São 12 mil pontos de internet já no Brasil, a maioria na região norte e nordeste, que são os lugares, as regiões que têm maior deficiência de internet. Então, desses pontos aí, nós levamos a maioria para escolas rurais, para hospitais e Wi-Fi na praça também. No Piauí, são 465 antenas instaladas e os novos pontos de internet gratuita estão nos municípios de Piripiri, no povoado Pé do Morro e na Escola Municipal da Comunidade Banda, Pedro II, em dois locais da Comunidade Serra dos Matões, Picos, na Escola Municipal Lagoa do Félix, Parnaíba, em uma escola do quilômetro 16, Oeiras, no povoado Boa Nova, Floriano, na Escola Novo Papapombo, e em Teresina, nos povoados Taboca do Pau Ferrado e Cerâmica Sil. Qual critério foi utilizado para a escolha das localidades aqui no Piauí? Grandes cidades e indicação dos prefeitos. Os programas do governo federal Wi-Fi na Praça e governo eletrônico Serviço de Acesso ao Cidadão chegam ao estado em um momento em que o governo do Piauí implementa uma parceria público-privada de internet via fibra ótica. Nós estamos atuando em duas frentes, até porque o governo federal tem um satélite que já está pronto para atender vários pontos do Brasil. Então, em 15 dias, a gente consegue levar a antena da Telebrás para qualquer localidade, para que a gente possa instalar mais rapidamente. Mas se vier a ação de alguma prefeitura ou de governo do estado, elas são bem-vindas. Durante a coletiva, o ministro das Comunicações também falou sobre a privatização dos Correios. O governo já enviou o projeto ao Congresso Nacional. Quando questionado, o ministro deixou claro que o governo confia na articulação do senador piauiense Ciro Nogueira para conseguir a aprovação do projeto junto aos parlamentares. A privatização vai para o Congresso, vai lá para o nosso senador Ciro Nogueira, vai para o Senado, para a Câmara. Eu já enviei, em menos de dois meses, eu enviei o projeto. Está na Casa Civil. Fábio Faria evitou comentar as eleições dos Estados Unidos e disse que o resultado não impacta no leilão de internet 5G, que deve acontecer no ano que vem. Então, esse é um tema que não afetará nem os Estados Unidos, e muito menos o Brasil. O Brasil, eu não vou tratar de geopolítica. Nós iremos fazer um trabalho técnico, iremos escutar e ouvir todas as propostas, todos os grupos interessados, e quem vai tomar a decisão final é o presidente da República. E isso independe da eleição americana. Como nós falamos, o ministro esteve aqui em Teresina de passagem, mas foi a Piripiri e, na sequência, a cidade de Pedro II.